Passa a palavra agora para o nosso deputado federal, Kim Kataguiri. Obrigado. Agora sim, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Já é uma grande conquista o fato de vocês estarem aqui numa sexta-feira. Vocês poderiam estar de cueca dando cambalhota na Rua Augusta, enchendo a cara de cachaça, jogando videogame, fazendo churrasco ou qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui na Câmara Municipal escutando prestação de conta de mandato parlamentar. Só o fato de vocês se interessarem pelo poder legislativo já é uma diferença gigantesca aqui no nosso país, que infelizmente muitas vezes o foco fica só em quem está no comando da Prefeitura, do Governo do Estado, da Presidência da República, se esquecendo que, nas próprias palavras do Montesquieu, do Barão de Montesquieu, o mais nobre representativo dos poderes é o poder legislativo. Então, eu não preparei um discurso, eu não preparei uma colinha, mas eu preparei uma apresentação. Então, nós vamos, aqui, ponto a ponto, Arthur Duval já falou, nossa, porque já sabe que senta que lá vem história, nós vamos prestar um pouco aqui do nosso trabalho na Câmara dos Deputados, que em 56ª Legislatura pode passar para o próximo, começando falando das nossas obrigações. O que é a nossa obrigação? Abrir mão de privilégio. O mínimo que o liberal, quando chega ao poder, deve fazer é dar o exemplo. Já diziam os antigos, verba movem, exemplo atrarum, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, auxílio moradia, imóvel funcional, carro oficial, auxílio mudança, aposentadoria, motorista, segurança, gasolina, alimentação, divulgação de mandato. Próximo slide. Tudo isso aí deu uma economia com auxílio moradia de R$ 144 mil, eu pago o meu próprio aluguel, aliás, por eu pagar o meu próprio aluguel, eu me mudei nesse ano, porque o GPM foi de 30%, não deu mais para ficar no outro lugar em que eu estava. Auxílio mudança também não peguei no início do mandato, não vou pegar no final do mandato, é basicamente um salário a mais que você recebe quando entra e quando sai, para se mudar. O grande detalhe é que quem é de Brasília também recebe, e quem está no segundo mandato, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, também recebe. Próximo slide. Em relação à verba de gabinete, contratação de pessoal, uma economia de R$ 1 milhão e quase R$ 500 mil, e a utilização de apenas 10 dos 25 assessores que estão à disposição. Próximo. A economia de R$ 772 mil, com cota parlamentar, cota parlamentar é carro, gasolina, divulgação de mandato, enfim, uma série de verbas que você tem para fazer um monte de coisa. Muito deputado por aí utiliza para colocar o próprio nome em outdoor na cidade, para falar, esse aqui é o deputado da cidade, veio com uma cara muito feliz, com muito Photoshop também, fazendo com que o sujeito pareça ter 30 ou 40 anos a menos do que ele realmente tem, e dizendo que ele é o grande responsável por aquela cidade ter obra X, Y, Z. Nunca utilizei nada disso. No total, próximo slide, a economia foi de R$ 2 milhões e R$ 200 mil, para além, do próximo slide, da doação de salário, também fiz o compromisso e cumpri o compromisso de doar parte do salário, foram R$ 170 mil, para diversas entidades filantrópicas, que foram. Alguns exemplos, no próximo slide, a doação salarial para o centro israelita, SIAM, que é uma entidade de assistência social, a Associação Guadalupe, que também faz um excelente trabalho em São José dos Campos, ajudando as mulheres que pensam em abortar, ajudando com que elas tenham condições sociais de ter o filho, assistência psicológica, etc. A ACD, não preciso nem apresentar, é uma instituição que fala por si só, o GRAAC, o TENIAD também, uma associação israelita, que também presta um excelente serviço de assistência social, e diversos outros projetos. Próximo slide, aí mais alguns exemplos de instituições que a gente mandou. Todas as instituições animais, podem ter certeza, que foi a Amanda que indicou, que é da causa animal e sempre fez questão de chamar a atenção para a gente também ajudar, também prestar assistência para essas entidades que prestam um serviço muito importante para a nossa sociedade, muitas vezes numa omissão que a gente tem no poder público em relação a esse tema. Agora vamos falar de resultado do mandato. Tratamos da obrigação, a obrigação do liberal, está ali, abrir mão dos privilégios e dar o exemplo. Dado o exemplo, vamos falar de trabalho. Foram quatro projetos de lei aprovados, 53 relatórios, como o Reni muito bem explicou, o relator é aquele que dá a redação final do projeto, que faz a audiência pública, que escuta os diversos setores da sociedade, que escuta os técnicos, que vê o impacto orçamentário, se vê se é constitucional, se é inconstitucional, que faz os acordos políticos, que aceita as emendas, que muda o relatório, que faz os debates, que faz o projeto ir para frente. E 30 emendas acatadas. Emendas são quando eu sugiro uma modificação no projeto de outra pessoa. Então, modificações em medidas provisórias, em projetos para geração de emprego e renda, que eu fiz alguma sugestão, muitas vezes até para suprimir algum trecho de alguma lei. No caso, uma das principais, a gente vai falar um pouco mais para frente, foi uma modificação na lei de diretrizes orçamentárias de 2020, que a gente conseguiu aprovar. E uma modificação recente também numa lei do Fungetur, que é o Fundo do Turismo, para impedir que, adiantando um pouco os próximos slides, para impedir que fosse instituída a CID, a contribuição do domínio econômico, que é uma tributação a mais, para a Airbnb. A Câmara dos Deputados queria, junto no Fundo do Turismo, criar um novo tributo para essa espécie nova, essa modalidade nova de habitação. E uma emenda nossa foi acatada, e o projeto foi aprovado com a nossa emenda para impedir que esse novo imposto fosse criado. Próximo slide. Então, dentro desses quatro projetos, quais foram os projetos aprovados? O primeiro foi na pandemia, e foi estender, e aqui foi graças ao Arlen. Cadê o Arlen? Ah, está ali fora. O Arlen que deu essa sugestão, que foi de estender as receitas de medicamentos de uso contínuo. Então, tem muita gente que tem problema crônico, dores crônicas, 30% da população sofre com dor crônica, com problemas psiquiátricos, com diabetes, com diversas doenças crônicas, que o sujeito só ia para o consultório médico para pegar uma receita. E no meio da pandemia, ele era obrigado a sair de casa e ir para o hospital, que é o pior lugar que você tem para você estar no meio de uma pandemia só para conseguir uma receita. Então, a gente estendeu essa validade para que aqueles que sofressem com isso, com doenças crônicas, pudessem utilizar a mesma receita para obter os seus medicamentos no período da pandemia. O outro projeto foi em parceria com outros deputados, principalmente o deputado Adriano Aventura, que foi dobrar a pena para caso de corrupção em estado de calamidade pública. A gente conseguiu fazer com que a pena para a corrupção, com essa qualificadora, cometida em momentos de calamidade pública, ficasse superior ao homicídio. Então, o homicídio da pior espécie possível, que é aquele que é meio cruel, contra um parente. Imagina a pior situação possível. Você, sei lá, atropelou de propósito a sua avó grávida. Ainda assim, a pena para a corrupção vai ficar maior do que esse caso mais cruel de homicídio, porque é uma corrupção que causa um dano muito grave à sociedade, que causa um dano irreversível à sociedade, principalmente no momento de calamidade. Então, está tendo um tornado, tem uma grande crise econômica que é tão profunda que você precisa de um decreto de calamidade, tem uma pandemia, e o sujeito está roubando no meio da pandemia, ele vai ficar mais tempo preso do que um estuprador, do que um homicídio, do que alguém que cometa um crime contra a vida. Outro projeto aprovado foi o PLP, o Projeto de Lei Complementar, 146 de 2019, o Marco Legal das Startups. E essa foi uma das minhas promessas de campanha. Fui um dos autores, o relator foi o Vinicius Poit, e a gente aprovou esse projeto justamente para criar uma espécie de facilitação, um simples burocrático para as startups. Recentemente, a gente teve um exemplo de uma startup muito bem sucedida, que é o Nubank, que hoje tornou-se, após o seu IPO, o banco mais valioso da América Latina. E o que a gente fez foi, basicamente, simplificar o ambiente regulatório, fazer com que seja mais fácil você abrir, você empreender, você empregar, você demitir, porque a gente sabe que uma startup é um modelo muito diferente de uma empresa convencional. Não tem como eu tratar um início de Microsoft da vida, por exemplo, que eu começo numa garagem com meia dúzia de moleque num computador, eu tratar da mesma maneira que uma indústria automobilística com 5 mil funcionários e sindicalizados. Se no Brasil, antes do Marco Legal das Startups, o Bill Gates iniciasse a Microsoft, muito provavelmente, hoje, ele estaria pagando multa e poderia estar preso por descumprir todas as regulamentações trabalhistas e burocráticas da exigência de se ter um empreendimento. Então, a gente possibilitou que novos empreendimentos, que novas startups tenham um ambiente regulatório satisfatório para você ter investimento. E protegemos o investidor também. O investidor startup é o chamado investidor anjo. É aquele cara que dá o dinheiro, que acredita na ideia, que acredita no projeto, mas, e a figura do investidor anjo foi criada para isso, ele não assume os riscos do negócio. Ou seja, quando um negócio tem prejuízo, quando um negócio tem um passivo tributário, ambiental, trabalhista, aquilo não vai para o investidor anjo, porque o investidor anjo está ajudando uma iniciativa, uma ideia, mas ele não faz parte da gestão, ele não é um sócio. Só que o que aconteceu? No Brasil, o investidor anjo teve as mesmas responsabilidades e respondia como se fosse um sócio ou um administrador comum. Então, eu tenho uma startup, eu recebi 100 mil reais de investidor anjo, se eu tiver um débito trabalhista, se eu der calote no FGTS, no funcionário, numa férias do funcionário, se eu causar um dano ambiental e não pagar, se eu deixar de pagar um tributo, o investidor anjo responderia por aquilo. Ou seja, a gente matou o investidor anjo no Brasil e retomamos essa garantia de proteção para o investimento do investidor anjo no marco legal das startups. O PL 2646, também em parceria com outros deputados, principalmente o deputado Arnaldo Jardim, que criou uma nova modalidade de debênture incentivada. O debênture é um investimento que você faz, um empréstimo que você faz, que depois você converte aquilo ou numa participação como sócio ou num lucro. Ou você vende aquele debênture para receber mais do que aquilo que você investiu. Como a gente está tendo agora o momento do leilão do 5G, a gente criou uma modalidade de debênture incentivada para... Já existe hoje debênture incentivada, que é aquela que você tem menos tributos para infraestrutura. Então, para portos, para aeroportos, para rodovias, para ferrovias, você já tinha essa espécie de debênture incentivada. Agora, a gente criou também para telecomunicações, por causa do leilão do 5G, para permitir com que a gente tenha mais um meio de financiamento, mais um meio de geração de emprego e de renda na implementação do 5G, que muito provavelmente vai mudar muito a nossa realidade nos próximos 10 anos. Agora, vamos falar um pouco sobre os relatórios. Peço aí para passar para o próximo slide. O relatório do PLP 137 de 2020, autoria do deputado Mauro Benevides e de minha relatoria, a gente conseguiu encontrar em fundos públicos parados 167 bilhões de reais. 167 bilhões de reais que estavam em fundos, fundo de desenvolvimento das telecomunicações, fundo eleitoral, fundo partidário, fundo de desenvolvimento do cafeicultor, diversos fundos públicos que não conseguiam ser movimentados ou por uma razão legal ou por própria competência do poder público, que a gente mobilizou, retirou todo esse dinheiro para passar por orçamento para o combate à pandemia. O PL 7396 de 2010, que institui a ficha limpa para todo o funcionalismo público federal, então, hoje você tem a ficha limpa para deputado. Se um sujeito comete um crime contra a administração pública e é condenado em segunda instância, ele não pode disputar a eleição. Mas, por que ele poderia prestar um concurso público se é um agente público, se é um servidor, assim como os parlamentares? Então, a gente estendeu a lei de ficha limpa para o funcionalismo público federal, incluindo também casos de violência doméstica. Então, se o sujeito agrediu, foi condenado por agredir o idoso, se o sujeito foi condenado por agredir o seu parceiro, se foi condenado por agredir uma criança, ele também vai ser enquadrado na lei da ficha limpa, não vai poder prestar o concurso público para ocupar esse cargo. PL 10920 de 2018, reduzir burocracia para patente. Nesse momento de discussão sobre vacina, sobre avanço de ciência, a gente não tinha segurança jurídica e a nossa legislação não estava adequada com os acordos internacionais que a gente assinou para desenvolver tecnologia, para desenvolver ciência e desenvolver inovação e a gente, com esse marco legal, buscou dar segurança para esse tipo de investimento. O PL mais recente que eu relatei, 6.613 de 2009, foi um relator, é um projeto do Supremo Tribunal Federal, mandado para a Câmara dos Deputados e é muito difícil achar deputado que relate o projeto do Supremo Tribunal Federal para rejeitar, por razões que vocês devem imaginar as quais, e que eu não vou falar aqui porque eu quero evitar o Conselho de Ética. É um relatório contrário a um projeto que aumentaria em 10 bilhões e 300 milhões de reais os gastos com a estrutura do Supremo Tribunal Federal no momento de pandemia. Isso basicamente triplicando salários de diversos servidores de dentro da máquina do Supremo, a gente rejeitou esse projeto, esse projeto com o relatório pela rejeição foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. Próximo slide, 5103-2020, tornar ato de improbidade e receber vantagem indevida por atuação legislativa. Hoje você tem responsabilização em casos de corrupção e etc., muito voltada para o Poder Executivo, para o Prefeito, para o Governador, para o Presidente da República, mas pouco voltada para o Legislativo. A gente não tinha nenhum tipo penal vender lei. O cara que vai lá e negocia, olha, eu vou apresentar essa emenda, vou apresentar esse relatório, vou apresentar esse projeto de lei porque você está me pagando propina. Você não tinha isso tipificado e a gente colocou isso na lei de improbidade administrativa. Punir o agente público que violar norma de autoridade pública de saúde no período da pandemia. Um dos maiores exemplos que a gente teve durante a pandemia foi do Presidente da República. Descumprir as medidas que o seu próprio Ministro da Saúde tinha imposto o uso de máscara, distanciamento, álcool gel e etc. Então, a gente não faz o menor sentido quem tem autoridade para estabelecer as medidas sanitárias não ser punido por descumprir as suas próprias medidas sanitárias. Como a gente bem colocou logo no início da exposição, o exemplo, uma das coisas mais poderosas que um homem público pode dar. Além disso, o projeto que determina que o Executivo divulgue as empresas que recebem benefício fiscal e é um dos maiores rombos orçamentários que a gente tem, são os privilégios setoriais que grupos de interesse têm poder no Congresso Nacional, têm poder no Executivo, fazem pressão e conseguem privilégios tributários pagos por todo o resto da população, por todos nós. Agora, no mínimo, eles vão ser obrigados a divulgar para quem foi todo esse dinheiro, são centenas de bilhões de reais que vão todos os anos para o bolso de agora nós vamos descobrir quem. Verificação eletrônica, ponto eletrônico para servidor federal, uma coisa básica, fundamental, para o sujeito que mais tem problema na Administração Pública Federal, além de rachadinha, é funcionário fantasma, é o sujeito que não aparece para trabalhar e você não tinha nenhum controle sobre isso, você não tinha nenhum ponto eletrônico para saber se o sujeito estava indo ou não. Ele basicamente ou era comissionado ou passava no concurso e passava o resto da vida sem trabalhar, sem comparecer no trabalho e sem ter nenhuma obrigação de comparecer a esse trabalho. E aí, próximo slide, mais só quatro exemplos de relatórios para a gente finalizar. Criar o Serviço de Inteligência Penitenciária, crime organizado, tomou conta dos nossos presídios, o Reni até pincelou sobre isso na exposição dele, das emendas que ele mandou para a Secretaria de Penitenciária, de Administração Penitenciária, e um dos principais problemas que você tem é que hoje os presídios são faculdades de crime. Então, você tem um reitor lá, que geralmente é um reitor que tem um doutorado no PCC ou no Comando Vermelho, aqui mais no PCC do que no Comando Vermelho, e ele comanda aquele instituto e o crime de dentro do presídio e forma novos criminosos lá dentro. Então, justamente por isso, a gente criou esse sistema de inteligência para tomar conta da comunicação entre os presos dentro do presídio e para que haja um controle externo, que também tem o fenômeno da captura dos agentes públicos e agentes penitenciários dentro da prisão. O sujeito, o servidor público que trabalha no presídio e que coopera com o crime organizado. Então, a gente criou uma controladoria externa para fazer também esse serviço de inteligência e impedir que o crime organizado tome conta dos presídios. um acordo que eu tive a honra de relatar de cooperação para o combate ao tráfico entre o Brasil e o Japão foi um pedido do embaixador, então o embaixador do Japão já voltou para a Tóquia, agora nós vamos ter um novo embaixador, mas ele havia feito um pedido que esse acordo foi assinado em 2019 e até agora ninguém tinha relatado para aprovar essa cooperação aduaneira. unificar o tratamento dado para a vedação de nepotismo, hoje, antes da aprovação desse relatório, o nepotismo só era proibido por súmula do Supremo, mas não tinha lei, não tinha uma lei que proibisse o nepotismo, então a gente colocou isso em lei e incluiu cargos políticos porque a súmula do Supremo permite que você indique um parente para uma secretaria ou para um ministério, por isso que quando o Bolsonaro foi nomear o nosso querido deputado Bananinha para a Embaixada dos Estados Unidos ele ameaçava, olha, se não aprovarem ele eu vou mandar ele para o Itamaraty, por quê? Não é nepotismo segundo a súmula do Supremo, mas agora é nepotismo segundo o relatório que a gente aprovou na comissão de trabalho, tanto chefia de missão diplomática, você não pode indicar um parente, como cargo político. E flexibilizar, aqui o PL 7.3.16, tinha uma série de obrigações que os taxistas tinham que cumprir, que eles eram obrigados a seguir, tanto de ter código de defesa do consumidor, ter plaquinha dizendo X, Y, Z, uma série de burocracia absolutamente inútil que só deixava a profissão mais cara, que não ajudava em absolutamente nada o exercício da profissão e que a gente revogou relatando esse projeto de lei. Vamos então agora para as emendas. Próximo slide. A emenda à lei de diretriz orçamentária de 2020, a gente barrou o aumento de 2 bilhões para 3,7 bilhões de reais do aumento no fundo eleitoral para as eleições de 2020. O fundo continuou o mesmo das eleições de 2018 para as eleições de 2020, graças a esse trabalho que a gente fez junto com o relator do orçamento de 2020, da lei de diretriz orçamentária de 2020 e com a emenda que a gente aprovou, economizando aí 1 bilhão e 700 milhões de reais. A emenda que eu já falei impedia a criação de CID para o Airbnb e na medida provisória 893, que foi a medida provisória que basicamente tentava extinguir o COAF, a gente impediu que essa medida provisória fosse aprovada com o teor que o Bolsonaro mandou. Por quê? O Bolsonaro mandou uma medida provisória para extinguir o COAF porque foi o COAF que descobriu o escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, o Bolsonaro queria extinguir o COAF e a gente impediu que o COAF fosse extinto com uma emenda que garantiu que, assim como era antes, continua a mesma estrutura do COAF de servidores públicos concursados e não de uma indicação discricionária do presidente da República. Próximo slide. Nós temos aqui, nesta casa, um vereador que até está ali se azentando para ir para o banheiro que já sabe que ele já se pressentiu que ele seria, nesse momento, exposto aqui. Por quê? Porque tem certo vereador que fica aí em rede social dizendo que, no seu mandato, economizou mais do que o meu. Que os seus projetos e os seus processos, relatar a reforma da Previdência Municipal e etc., economizou mais do que eu. Fato é, fato é, que a minha economia total é de 179 bilhões de reais. Muito provavelmente ele vai vir com aquela balela dele. Muito obrigado. Muito provavelmente ele vai vir com aquela balela dele de economia per capita. Pois é, que ele vai falar, não, eu economizei menos, mas São Paulo tem menos habitantes do que o Brasil. Que grande justificativa dele. Mas tudo bem, deixa para a parte que foi a exposição dele. Não, 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 não lhe dei a parte. Não lhe dei a parte. Não lhe dei o a parte. Não lhe dei o a parte. Não lhe dei o a parte. A economia é 10% maior per capita. Olha, já vou adiantar que o que você aprovou no mandato, eu aprovei ontem. Quatro projetos. Ah, mas aí, peraí, 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 peraí. Aí você faça o mesmo critério e veja quantos projetos de lei são aprovados aqui e quantos são aprovados na sua casa. É, exato. Mais do que isso, diria Arthur Duval. Eu não fico aprovando lombada, nome de rua, né? É. Lá é um negócio, lá é um trabalho sério, entendeu? Muito bem. Próximo slide, fiscalização. O trabalho do Poder Legislativo não é só legislar, mas também fiscalizar o Poder Executivo. Então, foram 33 requerimentos de informação, que é um instrumento que você obriga um ministério ou o presidente da República a te responder sobre, esclarecer sobre aqueles pontos que você levantou sob pena de cometer crime de responsabilidade. Pagamento para filhas de militar que recebem pensão irregular, gasto com alimentação, e isso a gente encontrou picanha, cerveja, whisky, Skolbeats, que eu até tirei sarro do Braga Neto, e eu falava, ó, ministro, militares, uma instituição séria que a gente tem, superfaturar a cerveja, tudo bem. Agora, Skolbeats, aí já é tirar sarro da nossa cara, bebida de adolescente, não é de general, vocês podem mais. Então, a gente descobriu isso e, a partir dessa descoberta, o erário foi ressarcido, o dinheiro foi devolvido para os cofres públicos e eles, nunca mais, as Forças Armadas firmaram qualquer licitação com bebida alcoólica. Uso de hospitais militares na pandemia, que eles reservaram, isso foi uma coisa grave também, que está com o Ministério Público Federal até agora e eles devem apresentar um procedimento, não deve demorar muito, contra os responsáveis em razão disso. o Ministro da Defesa reservou, deixou leitos vagos durante a pandemia para atender militares, quando tinha pessoas precisando, inclusive em Manaus, naquele momento da crise do oxigênio, tinha gente precisando de leito e o Ministério da Defesa segurou algumas dezenas de leitos vazios para atender os militares e esses leitos, no final das contas, não foram usados, só deixaram de salvar vidas que poderiam estar aqui hoje. 54 convocações e convites a ministros, foi a primeira vez que a Câmara dos Deputados convocou o Ministro da Defesa a depor, nunca isso havia acontecido antes, desde a redemocratização da Nova República até hoje, para falar sobre privatizações atrasadas, Paulo Guedes está lá pelo menos umas duas vezes por semana, faço questão de aprovar uma convocação dele para ele explicar por que tem mais estatização do que privatização, privatização, as offshores também, que até agora está mal explicado, ele disse que não está mais na administração, mas não explica por que a filha e a mulher continuam, a troca do diretor-geral da Polícia Federal, chamamos o general Heleno para explicar, por parte do Gabinete de Segurança Institucional, chamamos o novo ministro da Justiça também para explicar a entrega de vacinas e vários outros assuntos, o próximo slide, ainda sobre fiscalização, eu fui escolhido como relator do plano anual de fiscalização da Comissão de Fiscalização e Controle de 2021 e relatei também o projeto de fiscalização e controle, que está para ser votado pelo Tribunal de Contas nas próximas semanas, já deveria ter sido votado, mas o que aconteceu? O deputado Elias Vaz apresentou uma auditoria na Comissão de Fiscalização, eu fui designado relator, eu aprovei o relatório pela implementação da fiscalização, quando eu aprovo o relatório isso vai para o Tribunal de Contas da União, aí o Tribunal de Contas da União faz uma devassa no cartão corporativo e ver despesa por despesa se tudo estava dentro da lei. Para quem não sabe, o governo Bolsonaro foi o governo que mais gastou com o cartão corporativo, bateu o recorde da Dilma e a desculpa oficial dele é de que a família dele é muito grande. É sério isso, isso oficialmente no requerimento de informação que a gente enviou, ele respondeu dizendo que a família é muito grande, só esqueceu de dizer que toda família tem mandato, então não justifica ele gastar tudo isso com o cartão corporativo. Fizemos, o TCU fez a auditoria, está em sigilo ainda, eu ainda não tive acesso ainda, eu ainda não tive acesso, ainda é bom, eu ainda não tive acesso a essa auditoria e quando eu tiver acesso eu não vou poder replicar para vocês, eu não vou poder trazer o papel para vocês, eu vou poder falar o que eu vi, porque quando eu tenho acesso a um documento sigiloso, a Comissão de Fiscalização tem muito acesso a documentos sigilosos no Estado, seja porque é gasto com inteligência, seja porque envolve informação sensível, eu entro numa salinha lá com dois policiais legislativos vigiando lá se eu não estou levando celular, se eu não estou levando mais nada para tirar cópia ou alguma coisa, eu fico, entro numa salinha fechada, abro um saco preto que vem o documento, aí eu vejo o documento, aí eu saio e preciso memorizar o que eu vi para transformar isso numa fiscalização ou num controle, mas de todo modo, o que aconteceu? Bolsonaro resolveu nomear o ministro do Tribunal de Contas responsável por essa fiscalização no cartão corporativo dele para uma embaixada em Portugal, e aí a gente está sem ministro por enquanto para fazer essa fiscalização e esse controle que a gente aprovou na comissão, mas o trabalho técnico está todo feito, só falta o ministro liberar e colocar para a votação dos seus pares. Visita técnica recentemente ao Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, a gente recebeu algumas denúncias de contratos com superfaturamento e de participação da gestão de milícias no Hospital Federal de Bom Sucesso, razão pela qual eu fui lá escoltado pela Polícia Federal e junto com técnicos de Tribunal de Contas da União, a gente foi sabendo de três contratos com dispensa de licitação, voltamos da sessão de contratos do hospital com 21 contratos com dispensa de licitação e não tem nem a desculpa da pandemia porque a maior parte deles foi firmado em 2019. E a diretoria do hospital foi trocada quatro vezes só no último ano e o último diretor que me pareceu inocente, eu acho que a sacanagem está nos diretores antecessores, posso estar equivocado, mas eu tive essa percepção, só em regularizar um contrato, ou seja, em deixar de ter dispensa para fazer a licitação, economizou oito milhões de reais por ano. Então, essa é uma fiscalização que a gente está fazendo ainda, mas nós já fomos fisicamente lá até o hospital, já vimos o problema e agora falta passar o pente fino nos contratos. Próximo ponto, já estamos terminando, conquistas dos mandatos, três prêmios do ranking dos políticos, a consultoria da Câmara fez um levantamento também de discursos durante a época da reforma da Previdência para saber quem havia falado mais sobre a reforma da Previdência e quem falou mais sobre a reforma da Previdência não foi o líder do governo no Congresso, não foi o líder do governo no Senado, não foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, não foi nenhum deputado ligado da base do governo que deveria fazer a defesa da reforma da Previdência. Foi este parlamentar que vos fala. Nas palavras do ministro Paulo Guedes, que eu trago aqui na minha apresentação como um honroso do elogio, tornei-me um perseguidor implacável do governo Bolsonaro. Consegui a assinatura para apresentar a emenda antiprivilégio que inclui a elite do funcionalismo público na reforma administrativa, a reforma administrativa não foi votada, o que significa que a emenda antiprivilégio ainda vai estar à disposição do próximo presidente da República, que assumir, se ele quiser tocar a reforma administrativa, vai estar incluída a elite do funcionalismo público junto desse projeto. Próximo slide. Fui eleito vice-presidente da comissão da CPI do BNDES, a gente conseguiu indiciar o Marcelo Debreche, o Joesley Batista, não conseguimos, infelizmente, pela comissão, indiciar a Dilma e o Lula, porque tinha uma forte presença petista ali na comissão, mas a gente levou os documentos que envolviam a participação de ambos ali no frigorífico, acho que era da Bertin, diretamente para o Ministério Público Federal. O outro ponto, as emendas parlamentares, as emendas parlamentares, a maior parte delas para a saúde pública, foram 29 cidades, a maior parte delas com indicações de coordenadores da MBL, seguindo aquela política liberal de que não faz sentido eu, lá de Brasília, decidir o que é melhor para Santo André, por exemplo, que a gente tem aqui nosso vereador Márcio Colombo, ou para Sorocaba, que a gente tem nosso vereador Ítalo, não faz sentido eu dizer o que eles precisam mais na cidade deles, faz muito mais sentido eles trazerem para mim, que vivem naquela cidade, que conhecem os problemas daquela cidade, levar, estou vendo também que o nosso querido parceiro do Instituto Jô Clemente está aqui presente também, mandamos emendas também para o teste do pezinho, que o Arthur Duval é um grande fã da PEC do pezinho, que nós votamos também no plenário da Câmara dos Deputados. Próximo slide, falando um pouco sobre emendas, 30 milhões para a saúde, 4,8 para a assistência, 2,7 para a educação, 1,3 para a pesquisa e desenvolvimento, 1 milhão para a esporte. Próximo slide, foram 29 cidades ao redor do Estado de São Paulo, Próximo slide, um pouco das instituições, o próximo também, um pouco, mais um pouco das instituições. Vai, Delenhol, chega de slide, mano. Calma, o meu trabalho já vai acabar, já Arthur, fica tranquilo, um dia, quando você crescer, você chega lá. No final, todos vão apontar para o Arthur. Próximo slide, um dos únicos 15 parlamentares a ter 100% das emendas empenhadas em 2020, o que isso significa? Quando você vai apresentar uma emenda parlamentar, tem um processo burocrático, e esse processo burocrático é inteiramente não feito por mim, feito por, cadê o Rafael Minatogawa? Aquele rapaz, aquele nipo brasileiro, Yonsei, quem não sabe, Nissei é, e aí eu mesmo, deu branco aqui, e olha que eu sou Nissei. Nissei é neto, Sansei é bisneto, Yonsei é tataraneto, e o Minato é tataraneto. Ele faz todo esse processo para mim, mas fez com muita qualidade. Na verdade, eu acabei com a vida do Minato, só fazendo um parêntese aqui, porque ele estava no Canadá, fazendo já o seu mestrado em economia, e eu falei, e aí, bora voltar para o Brasil, fazer uma campanha de político, entregar panfleto, tomar sol, e aí eu trouxe o Minato de volta para o Brasil, eu conheci ele, a gente estudou junto no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, ele fez construção civil, eu fiz processamento de dados, com um curso muito melhor, e aí ele veio e faz essa execução das emendas, que é um processo infernal, precisa passar pelo Ministério, depois pela Caixa, depois pela Prefeitura, depois pelo Governo do Estado, por isso só 15% dos deputados têm 100% das emendas executadas, porque os outros deputados não tiveram a mesma qualidade, o mesmo Minato, para ir lá e executar em cada Ministério, cada uma das emendas. Próximo ponto, barrar projetos também, é um serviço de um deputado, e o meu papel dentro da Câmara dos Deputados é muitas vezes isso, não é nem aprovar projeto, mas impedir que uma desgraça maior seja aprovada. Então, obstruir a PEC da impunidade, que a gente conseguiu segurar por dois dias, ao ponto do presidente da Câmara, Arthur Lira, desistir de levar em frente para o plenário, PEC da vingança também, que daria mais indicações políticas, a maioria do Conselho Nacional do Ministério Público seria indicada pela Câmara dos Deputados, e, portanto, eles poderiam mudar completamente a composição para perseguir o promotor e o procurador que eles quisessem. A gente conseguiu barrar esse processo. Um outro ponto, uma relatoria importante que eu tive no meu mandato por falar em Arthur Lira, foi ele que me tirou da boca do gol de aprovar esse relatório, que foi o licenciamento ambiental. Criar, ou até hoje, o Brasil não tem lei sobre licenciamento ambiental, apesar desse processo que está previsto na nossa Constituição, o que faz com que a gente tenha mais de 40 mil regulamentações de licenciamento ambiental, o que torna um inferno a você fazer qualquer empreendimento que tenha impacto ambiental no Brasil. A gente não tem investimento externo em infraestrutura, porque eu não consigo explicar para um sheik ou para um investidor americano ou para um investidor europeu que, se eu fizer uma obra dentro do projeto seguindo a lei, eu posso ser preso depois, porque o Ministério Público discordou da minha interpretação de uma das 40 mil leis que foram implementadas pelo licenciamento ambiental. Encomendamos, a cota parlamentar também serve para coisa boa, estudo, encomendamos um estudo para a FIP, para economistas da USP, para saber o impacto desse relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados e está na pauta do Senado para a próxima semana. 121 bilhões de reais em investimento e a criação de 2,6 milhões de vagas de emprego com pelo menos 5 mil obras paralisadas em razão de problemas no licenciamento ambiental, a maior parte delas de saneamento básico ou de distribuição de água potável. Processos. Aqui, uma especialidade do Rubinho Nunes e o Rubinho Nunes, para quem não sabe, foi advogado do meu gabinete e muito em razão do Rubinho Nunes, nós entramos com processos em 20 oportunidades diferentes pelo mandato, a maioria delas ataques a privilégios, como as férias do Bolsonaro, reembolso de combustível do Jatinho do Ciro Nogueira, compra de item de alimentação de luxo para o Exército, tivemos algumas liminares deferidas, vencemos no mérito em algumas outras, então, também essa parte de ingressar com a ação popular, representação no Ministério Público e representação no TCU, a gente também faz no mandato. E, para finalizar, Arthur Duval, apenas uma pequena, próximo slide, apenas uma pequena comparação, eu peguei um deputado do Centrão, um deputado bolsonarista e um deputado do PT, só para a gente ter um pouco da noção, de comparar o trabalho de um liberal em relação aos outros... Maranhãozinho do dinheiro, não é? Exatamente, aos outros perfis que nós temos na Câmara dos Deputados. Então, o Josimar Maranhãozinho aprovou nenhum relatório, apresentou nenhum relatório, aprovou nenhum relatório, apresentou 187 propostas, economizou R$ 36.500 da sua verba de gabinete, R$ 88.900 da sua cota parlamentar, usa o auxílio-moradia, tem 25 assessores e recebe dinheiro do orçamento secreto que ele vende para depois receber como propina e colocar dentro das calças. O próximo slide, Glaise Hoffman, nossa querida presidenta Glaise, ela é a presidenta do PT, ela aprovou nenhum relatório, não apresentou nenhum relatório, tem 715 propostas, não economizou um décimo aí do que a gente economizou de cota parlamentar ou de verba de gabinete, usa o imóvel funcional e tem como praxe ali das esquerdas, que estão tão preocupadas com os pobres, mas fazem os pobres pagarem pelos seus assessores, 24 deles dos 25 que teria direito. E, claro, para finalizar, o nosso querido deputado Bananinha, ele que já pode pedir, está quase pedindo a segunda música no Fantástico, por quê? Porque ele ficou ofendidinho, porque foi chamado de Bananinha, decidiu entrar na justiça para tirar todas as publicações em que eu o chamo e ele diz, que é engraçado, na hora do debate público, os bolsonaristas falam, vai trabalhar, vocês não valem de nada, vocês são irrelevantes, papabipabipopopop. Na ação do Eduardo Bolsonaro, eu falei, meu Deus, nem minha mãe me elogia assim, um parlamentar importante, de grande repercussão, suas publicações influenciam milhões. Falei, meu Deus, só para o sujeito pedir para o judiciário interferir, porque eu estava finindo muito a honra dele, porque eu tenho um canhão ali, sou muito importante, tenho vários vínculos de comunicação, à disposição, não sei o quê. Perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora, recorreu para o Supremo Tribunal Federal, porque foi chamado de bananinha e perdeu também, para a nossa alegria, Rubinho Nunes, nós vamos marcar um grande churrasco ainda nesse ano com os honorários de sucumbência do bananinha. Muito bem. Então, no seu grande mandato parlamentar, ele apresentou 11 relatórios contra 139 nossos, aprovou 10 desses relatórios contra 52 nossos, teve 79 propostas contra 859 nossas, economizou 235 mil de verba de gabinete, não vou nem falar sobre verba de gabinete, porque eles já sabem o que ele costuma fazer com isso, cota economizada 277 mil reais, praticamente menos da metade do que a gente economizou, usa o auxílio moradia, a gente já sabe para que também, e assessores têm 11, só que nesses 11 ele distribui o salário máximo, praticamente, para cada um deles. Então, meus amigos, quando a gente escuta a crítica, já terminou a apresentação, quando a gente escuta as críticas aí dos bolsonaristas, vai trabalhar, não sei o que, vocês são um bando de moleque, não sei o que, não sei o que lá, eu fico e termino com a frase de Margaret Thatcher, se os meus inimigos me vissem andando sobre as águas do rio Tamiza, eles diriam que é porque eu não sei nadar. Muito obrigado. Aplausos